Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, então eu penso que, olhando bem o tempo, há um verso bíblico que sempre me chamou a atenção e se encontra em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 13, do verso 8 ao 13. Vamos ler e aprender daí. Quando todos tiverem encontrado, digam aleluia. E pensar que tu dizias aleluia antes, hein? Sabe como dizer? Você dizia assim, olha, aleluia. Mas uma vez que você tenha sido iluminado, você pensa, Ah, isso não se pode dizer. O amor nunca deixa de ser, mas as profecias se acabarão. Vê? Futuro, porque Paulo sabia que continuariam dando profecias. De fato, ele mesmo faz uma aqui. Porque havia lugar para as profecias. As profecias se acabarão e cessarão o quê? As línguas. Vê? Mas, enquanto não chegasse o perfeito, diz aí, e cessarão as línguas e a ciência o quê? Isso é a lei. A ciência, porque a ciência não acabou. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas veja o que diz. Mas, quando vier o perfeito, então, o que é? Em parte, se acabará. E o que é, em parte? Profecias, línguas. Mas, em si, eu pensava, quando dizia aí, quando vier o perfeito, era quando viesse o final, que tivesse acabado todo o evento. E, para aquele tempo, nós pensávamos que Cristo viria, o mundo se acabaria, explodiria tudo e já. Mas, Paulo diz aí, quando vier o perfeito, mas o que é o perfeito? Diz que, então, as línguas cessam. E é verdade, nós já não falamos em línguas, cessaram. Nesse ministério, isso cessou. Por quê? Você vê aqui falar línguas, é, isso é um choque, não é muito bem-vindo isso aqui, não. A quem? Você vai impressionar com isso? Se isso é algo que... E mais, veja, escute o que eu vou te dizer. Ouça o que eu vou te dizer. Paulo diz que, quando a pessoa fala línguas, fala diretamente a Deus, e fala mistérios. E alguém dirá, ah, isso é bem importante. Mas, de que vale? Você fale com Deus, se Deus já sabe. E você, sabe? Então, fica sem fruto. Diz que, quando tu falas em línguas, línguas desconhecidas, língua angelical, de seu anjo, seu espírito, porque tu és um anjo. Por dentro, tu és um anjo. Hello? Tem gente por aí que diz, essa gente aí diz que são anjos. Cabeçudos. E vai ser o quê, então? Um cavalo? Espírito e anjo são sinônimos. Todos somos anjos. Isso está na cara. Isso é de escola dominical aqui, de crianças. Não, não. Eu não sou nenhum anjo. Tem gente que diz, eu não sou nenhum anjo. Então, se você não é um anjo, é um filho de perdição. E até mesmo, um filho de perdição é um anjo de perdição. Não pode negar tua identidade, abençoada. Então, agora note isso. Note bem isso. Tu sabe por que, quando o perfeito viesse, acabariam as línguas? Porque viria um tempo onde o filho do homem chegaria com a mente de Cristo e então nos daria os mistérios das palavras inefáveis. Então, esses mistérios das palavras inefáveis são o que tu falavas em línguas antes que não compreendia isso. Relu! Por isso, é que tu já não falas línguas. Que você já sabe em espanhol? Que melhor que em espanhol? Raba, pai! Imagina, vir aqui um pentecostal fazendo rabaca-sama, rabaca-ta-ma-za. Melhor fale Colossenses 2.10 que nele estamos completos e não nos falta nada. Aqui um pentecostal se estrepa todo. Aqui a igreja pentecostal é menina. Por isso é que Paulo dizia vocês são meninos em Cristo a beber leite a vocês porque não eram capazes e nem são ainda. Paulo não podia falar com aquelas pessoas por isso aquela igreja de Corinto falava de Santa Ceia e o cabelo comprido da mulher símbolo de autoridade. Estava falando com carnais não conheciam palavras inefáveis se passavam aí falando de língua língua para lá língua para cá e ele diz de que vale isso? Se a língua não tem interpretação de que vale que tu fale em línguas então? Os católicos carismáticos agora estão aí com essa brincadeira de língua isso aqui é uma meninice isso aqui se acabou imagina que saem por aí como essas igrejas fazem que dançando e falando em língua imagina e nós olha esse parece um pássaro estranho aí esse mas as línguas são um dom o que acontece é que com dois mil anos de atraso velho né então dizia como é que diz o outro verso perdoa ponha por favor diz quando eu era menino menino em Cristo falava como um menino pensava como um menino julgava como um menino mas quando cheguei a ser homem deixei o que era de menino ouça isso agora vemos por espelho dois mil anos atrás ah espelhos maus esses aí foscos que era algo que se usava naquela época para refletir né que você pudesse ver isso que as mulheres veem com o espelho de aumento né não era esse não era um espelhinho e bem opaco agora vemos por espelho obscuramente mas então quando vier o perfeito veja que o perfeito veio com a vinda deste ministério em 1973 a perfeição chegou a terra quando vier o perfeito olha então veremos cara a cara por isso aqui agora tu não tens que buscar a Deus pelas nuvens onde é que tal papai Deus disse a cara a cara escute isso olha isso aí diz naquele tempo agora conheço em parte mas então conhecerei como fui o que você já se conhece como foste conhecido você sabe que hoje eu estava lendo cartas que vocês me escrevem que eu sei que é a expressão do que aconteceu com vocês vidas novas eu noto que a maioria é de pessoas que levam anos aqui e me dizem quando você me tomou em seus braços sanou todas as minhas feridas e minha sede saciadas e minha sede saciada olha de 10 anos estar aqui quase todos estão a mesma coisa eu tinha um vazio não sabia quem eu era me sentia assim me sentia afastado bom é sabe é essa palavra preenche uns vazios tão grandes na vida das pessoas que por isso a religião causou tantos danos porque a religião te dá tudo menos tua identidade espiritual a religião trabalha por fora não ponha não tire não prove não toque não pegue veja como se veste a calça saia comprida tal por fora né agora o perfeito é para dentro e aí é onde a religião fracassou por dois mil anos ninguém havia chegado ao interior de uma vida ninguém nenhuma religião havia chegado ao interior porque isso o senhor reservou para ele mesmo seria ele que viria edificar a igreja ele disse ele disse mais ainda em carne o espírito que estava em Jesus Nazaré disse eu edificarei minha igreja ele não disse outro ele disse eu olha isso que tu disseste Pedro sobre essa confissão que tu disseste eu edificarei minha igreja quer dizer que o espírito que estava em Jesus de Nazaré já sabia que se manifestaria neste tempo e isso é o que está edificando a igreja e se o senhor não edificar em vão trabalham quer dizer que por isso é que o homem até aqui não pode edificar nenhuma igreja como esta nenhuma então o que acontece a religião o fracasso da religião fazer as pessoas infelizes por dois mil anos as pessoas não tem identidade olha quando tu consertas a identidade de uma pessoa ainda que não tenha dinheiro ele que como se com uma expectativa ainda que passe por uma situação ele diz eu sei que você é passageiro porque não só identifica teu interior mas te dá o material para falar com a circunstância que te rodeiam isso é leve o passageiro Deus sempre me conduz em triunfo chamando as coisas que não são como se fossem alguns de vocês tiveram o privilégio de ficar sem dinheiro para aprender quando eu cheguei aqui pois imagina eu cheguei para ficar na casa dos familiares meus minha irmã aquela que vem depois de mim é casada com um cubano e então quando Deus me disse que me mudasse para cá meu papai quando me disse muda-te para Miami pois eu liguei para eles e disse olha aquela casinha que vocês tem na parte de trás que se chama edícula é que usam para os parentes então a casa dele tinha uma casinha atrás está vazia olha está vazia então segura esse quartinho para mim então o mandato de papai foi vai para lá então eu cheguei ali com cinco filhos imagina sete pessoas num quartinho mas a ideia era chegar não como depois que eu chegasse eu ia ver então eu estava contando a eles e eu não tinha nada e mais eu vi um milagre tão grande que quando eu fui ao aeroporto com toda essa gangue minha e pedi a passagem a senhora quando estava Easter Airline então a senhora me deu uma passagem passou o cartão e aprovou por uma passagem só então eu disse mas isso aqui somos nós todos não não isso é para você ah e a família também eu disse como estava com pressa ela não voltou a checar o crédito olha porque que me deu uma depois aí outra passou o cartão assina aí e passamos todos as passagens ali porque em si a linha de crédito estava em 100 dólares eu não sei de onde eu estava em fé caminhando ali olha e então quando chegou o Natal e eu me vejo com 5 crianças e olha a família nós estamos unidos estamos em Natal e o apartamentinho atrás mas nós nos reunimos todos ali você sabe esse meu cunhado tem dinheiro um homem de negócio próspero e essa árvore grandona de Natal todos os filhos com brinquedos e carros e eu com 5 e só tinha 50 dólares com esses 50 eu tenho que desenhar aqui ainda não chegou o momento ainda viu olha digo não se pode aqui nunca se canta derrota porque você quer comprar os brinquedos já na na primeira semana e não e que se chega tal e se chega antes e que a ideia é chegar mas no nosso rosto está tudo bem nunca demonstrar que há necessidade de ir não não porque assim não porque então o anjo se confunde contigo por impressionar os demais de mostrar que está assim então o anjo diz como que é isso aí porque o teu anjo está te checando e olha e os cunhados meus nem se deram conta rapaz acabo de chegar de viagem de Porto Rico por pouco quase que eu nem chego por pouco e então quando abrimos o correio e uma promoção lá grátis para Sears eles já haviam cancelado meu cartão porque meu crédito estava afetado está vendo que eu abandonei tudo então o crédito estava afetado e então cancelaram mas quando me responderam de novo parece que o computador se enrolou por lá e me deu uma linha de crédito de 5 mil dólares então eu eu disse olha veja como você usa isso mas vai ter presente para todo mundo o que seja quer dizer que não só nos identifica e nos dá identidade mas te dá materiais para tratar com as circunstâncias digo se tens medida se não tens medida ah isso não funciona se é engano e tal o apóstolo tem um avião e eu não tenho nem uma bicicleta sabe é assim que funciona em seguida logo comparam e e se afoga e se esquece que as vezes eu e minha família e nós tínhamos um carro que meus filhos diziam papai não venha nem aqui me buscar com esse carro na frente da escola para uma quadra antes e nós vamos andando para que os amigos não me vejam com essa carcaça aí digo tudo tem seu tempo é Paulo disse o obreiro diz como o agricultor tem que semear e depois colhe mas a princípio no entanto veja o que Deus estava me dando oportunidade era eu Jesus Cristo o homem chegar eu tinha que ser renovado também eu fui o primeiro cristão não havia cristianismo no mundo até 1973 hello eu fui o primeiro eu fui o primeiro que comecei a entender essa nova fraseologia do reino e então me mandaram colocar em prática igual estava contando a eles que uma vez eu peguei essa enfermidade na pele eu não sei como dizer isso em espanhol mas é uma planta que está como é pringamosa isso é isso dá duro ao corpo ah pois essa aí é a coisa que começou a me dar isso e pegou minha perna meu peito tudo e então eu dizia enquanto não pegar no meu rosto eu ponho um terno e ninguém vai notar isso estava roxo vermelho em carne e então que não pegue na minha cara que eu não posso pregar então imagina falando de prosperidade e saúde com a cara assim e não e e eu ainda que esteja enfermo eu prego saúde enquanto se manifesta mas naquele tempo eu estava começando imagina um pregador pregando sobre saúde todo inchado ou seja que eu tive que colocar em prática e eu me lembro que era quinta e domingo eu ia pregar e estava já subindo pelo pescoço aqui rapaz me deu uma classe de aborrecimento e eu disse olha corpo eu vou te dar uma ordem a mim você não abuse mais de mim e eu quase dei uma bofetada olha te cura ou então as vezes pega assim umas raivinhas assim o que que aconteceu não o que aconteceu não o que não aconteceu se foi e fiquei curado e eu disse ah então isso são orelhinhas que o espírito vai te dando aí e essa saúde eu comecei a cultivá-la eu faço até em prevenção eu não espero estar enfermo para estar confessando saúde eu me levanto pela manhã estou curado completo saio do banheiro aí olha e sempre aí e até agora que eu não tenho nem seguro médico mas é assim mas por fé eu vivo em fé eu vivo em fé do que está escrito mas ao médico eu não vou rapaz ainda que veja o inferno ardente como dizem por aí ainda que veja fogo que já não posso não vou aonde eu cheguei eu já não posso mais negar isso bom mas isso são outros 500 vamos abreviar nos perguntamos vamos ver Tito 1.10 que já lemos um milhão de vezes mas vamos buscar qual é o engano da circuncisão qual é porque diz que os da circuncisão ou seja os 11 apóstolos mensagem de Jesus de Nazaré mensagem dos católicos todos os protestantes mundialmente é uma mensagem que transtorna o que se prega por lá crescendo em graça está isento disso aqui se prega só e única e exclusivamente a incircuncisão sem acrescentar e sem tirar agora Tito diz Paulo né falando a Tito escreveu isso porque há ainda muitos quanto mais faladores de que eu olhava faladores de coisas vãos lembra quando te diziam não que quando o senhor vier eu caminharei por ruas de ouro e mar de cristal pois eles não suportam um anelzinho aqui não suportavam porque o ouro era pecado e vaidade já viram como nos enganaram com essas palavras inchadas além do sol além do sol enquanto eu estou morrendo aqui eu tenho lá mas aqui eu não tenho nada você lembra dessas canções aí faladores de coisas vãs sempre estavam falando que quando o senhor quando isto se acabar então viria um mar de cristal pra que se quer um mar de cristal eu imagino que não há peixes nem sal porque é de cristal ruas de ouro pra que tu quer ruas de passar um carro aí pra sujar o ouro ou terá não porque eles pensam eu ouvi em tvn que é um canal de bastante prestígio eu ouvi um louco dizer que o levaram ao céu e que Jesus Cristo media dois quilômetros não, não perdão que o pai media como um quilômetro de altura e o filho era da estatura do ser humano Jesus Cristo e então Jesus Cristo disse vem, vou te mostrar e o levou e havia um elevador que era só em diamantes diamantes então os botões eram diamantões e eu disse e qual é a ideia de tanta coisa são faladores de coisas vãs estão falando de coisas vãs não tem nada a ver com o evangelho da incircuncisão mas como a incircuncisão ou a circuncisão né sempre estão sonhando lembra estão vendo lago de fogo enxofre pra que para que vamos pegar teu espírito e levar pra um lago de fogo se o espírito não queima o espírito é intangível então o fogo que está se falando aí é o fogo que você conhece que queima dói te faz bolhas né então sabe isso não tem sentido esse susto que a circuncisão nos dá esse inferno de dante quando você vê as almas do purgatório e um tridente assim um diabo desse de de uma de uma pele cor de carvão com uns chifres assim mas se a bíblia diz que satanás era um anjo um anjo belo uma criação de deus deus não faz pássaros assim não então essa gente aí faladores vão com tomases que se a virgem apareceu a virgem que se a virgem apareceu e tem uma mensagem que está escondido vão nos dizer todos esses medos essas coisas essas coisas vãs faladores de coisas vãs eu estou cansado disso escutar essa gente falando coisas vãs mentiras coisas o arcanjo miguel pisando uma serpente assim grossa símbolo tudo isso é símbolo então as pessoas imagina quando a pessoa é menina e escuta tanta coisa um menino pega ele vai enganando a mente dele vai se enchendo de temor então de repente vem o sacerdote que vem respeitoso e depois as experiências que tem com esses sacerdotes às vezes e a freira que te pega se você é canhoto ela te faz escrever com a mão direita se você escreve com a esquerda e você peraí eu não posso escrever com a mesma mão ainda que tente assim formos disparates tremendos porque bom e essas experiências que vocês estudaram em colégios católicos e as hipocrisias esses rapazes que saem desses colégios católicos não querem saber de religião pelas coisas que viram ali voltemos ao verso 10 porque há muitos quanto mais faladores de coisas vãs e engana escute isso e enganadores principalmente sim porque estavam saduceus fariseus havia um montão de feus os seus mas aqui está falando da circuncisão os 11 apóstolos de Jesus de Nazaré são os maiores enganadores começando por Pedro e esse João olha que João dizia que Jesus Cristo era um advogado a ideia é que eles não sabem ou não encontram como apresentar você perdoado totalmente não a ideia é sim ele te ama e te perdoa mas regressa aqui por um por um pouquinho mais diz se alguém pecou temos advogado com nosso pai o Senhor Jesus Cristo e desde quando Cristo é advogado se ele resolveu o caso faz dois mil anos a ideia é como te manter enganado e enfeitiçado assim que o mundo está atualmente esses pastores todos que nos criticam não podemos tê-los menos do que isso às vezes queremos ser né queríamos que eles fossem mais normais entendidos mas é que não podem dar mais todos esses pastores todos de Miami vão falar olha eu não vi nenhum normal aí vamos continuar com o verso 1 veja o que diz aos quais é preciso tapar a boca preciso ver a ver como se pode tapar a boca deles agora tem essas fitas adesivas já virou mas isso aí seria faltando a respeito né que transtornam casas inteiras como transtornaram tua casa essa gente te transtorna pouco a pouco vai te transtornando vai o pastor pastor olha isso aí ele diz você jejuou? sim o que acontece é que eu já estou com a dor de cabeça aqui com esse jejum que já está me dando quase em cemitério não tem que jejuar você já leu a bíblia ultimamente não 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 tenho podido tenho uma dor de cabeça que estou aí meio confuso ah você não está lendo a bíblia e os demônios entram em você anda para o caralho o que? se metem o que? não porque satanás olha isso satanás está rugindo como leão então para você se sustentar fora dos demônios tem que orar e ler a bíblia que é a única coisa que vai te manter então a coisa vai te começa a te transtornar peraí começa a sentir isso porque a carne tem feitiçaria um dos atributos da carne é feitiçaria então de repente tens um sonho desses pretos desses que apareceu uma serpente a você que quase te picou e começa o transtorno funcionar aí chega o momento que tem gente que se vai da igreja e olha cuidado não fale nem a eles de religião não me fale disso porque é que essa mensagem transtorna voltemos ao 11 que transtornam casas inteiras imagino se danifica uma casa duas ou três depois vai a cidade inteira e se demora dois mil anos enganando duas ou três famílias quando forem ver tem quase o mundo inteiro transtornado é o que aconteceu que é o nosso trabalho tapar a boca de todo esse sistema católico, romano, protestante todo tem que tapar a boca de todos o projeto é global digo e não vai pensar que José Luiz vai fazer é meu papai aquele que mora em mim ele sabe como fazer ele tem seus métodos e coisas e olha num erro aí que se cometeu surgiu o que eu falei a quatro milhões de uma vez só quatro milhões e brigaram né pra nos dar esse tempo que isso aí custaria um dinheirão teria custado isso e foi grátis um domingo à noite em prime time é papai quem tem isso organizado eu não posso governar eu o José Luiz não posso governar isso mas meu papai que é teu papai esse aqui conserta tudo quando ele quer agora veja o que faz qual é o propósito desse ensino ensinando por ganho desonesto o que não convém quando você dizima essa gente aí oferta a eles isso é desonesto porque não estão te dizendo a verdade e você segue dando dinheiro pra quê? pra que sigam com a mentira hoje saiu na notícia outro desse mais aí abusando bom eu recebo que se despertam a tempo né eles mesmos se destroem eles mesmos pouco a pouco se destroem mas isso aí vai pro chão o anjo que confundiu a João disse que em um dia a grande rameira os mercadores da terra iriam chorar o que mais restou aí da circuncisão? ensinando por ganho desonesto o que não convém então é um futuro incerto o que eles oferecem ah eles não sabem o que vai acontecer se vai acabar o mundo sim vai acabar e como vai ser? fogo enxofre vai cair do céu e e a promessa de que os mansos herdarão a terra não, não, não a terra vai herder em fogo mas e não moraremos com ele aqui pra sempre? com corpos glorificados? não, não, não mas primeiro virá uma explosão e mil anos de tribulação e olha essa gente não sabe nem o que crê nem o que afirma veja se não é assim que todos os diplomas que há no livro de Apocalipse todos diferem estão todos os colégios de teologia nos Estados Unidos Londres Alemanha em todos os lugares que há todos diferem sobre Apocalipse todos é que isso não está claro que o próprio João disse vi e não entendi ou vi e não compreendi o que vão compreender esses aí que estão estudando imagina irmãos é com isso que estamos lutando com essa serpente enganosa da circuncisão do falso evangelho de todos os protestantes todos os pentecostais batistas carismáticos mórmons todos tudo que se prega por aí não é o verdadeiro evangelho isso tu tens que ter bem claro tão claro que nós temos evidência nós somos irrefutáveis ou seja a nós ninguém pode vir com conto aí eles pensam que falando mal de mim pondo dúvida você vai embora daqui a tua firmeza olha a firmeza ao contrário isso faz com que você se afirme mais se fossem sábios não tocariam nem nesse tema porque tocar em nós isso se converte como esse filme dos gremlins que se molhavam e que quando molhavam se multiplicavam a nós não podem jogar água em nós porque estamos firmes hein seguimos firmes e ai de vocês digo pela internet logo verá por teu vento por causa de um salariozinho ou não renunciar por um pouquinho de dinheiro pela verdade não tem calça ou saia não tem olha não dá valor a verdade prefere por um prato de lentilha vender essa primogenitura que ele comprou com preço de sangue e vai pagar sabe com o que não herdando as promessas do senhor olha eu te disse não estou brincando virá transformação e tu vai ficar aí eu não disse que você vai perder você vai ficar olhando a nós transformados e logo haverá outra colheita para você mas vai sofrê-lo os entendidos serão todos transformados todos aqueles que renovaram a mente ouça o que eu te digo ah papai os músicos por favor vão perder a transformação não vão perder a salvação mas a transformação sem a mente renovada não entram aí é ali ali será choro e ranger de dentes sabe lá o que é vir a transformação e você ficar aí é o que aconteceu para depois dizer ah senhor eu às vezes pensava que eu podia podiam ter razão não não é agora agora que a arca está por fechar a porta a arca está a água está subindo agora que tu tem que pular aí a água está subindo